A prisão de Miller Borges, de 27 anos, morador da Vila Cardim, e de Marcela Aparecido Siqueira, de 27 anos, aconteceu na noite desta terça-feira. No veículo em que eles estavam, foram encontrados 42 pinos contendo cocaína e R$ 500 em dinheiro. De acordo com os policiais militares que trabalharam na operação, o veículo utilizado pela dupla, uma picape Export, ano 2007, preta, e que está em nome de Miller Borges, é clonada. A documentação dela é falsa e as placas do veículo que são de Guarulhos e todas as características são idênticas ao de um outro veículo de Araraquara. Vamos conversar então com o sargento Bianson, da Polícia Militar, que está comandando essa operação. Sargento, uma operação que culminou na apreensão desse automóvel e na prisão de dois acusados por tráfico de entorpecentes. Vocês chegaram até esses dois e também a esse carro por meio de uma denúncia anônima. Como é que foi toda essa ocorrência? Sim, tínhamos denúncias de indivíduos entregando drogas lá na parte alta da cidade com o veículo com essa placa 7840. Passaram o modelo para a gente, fizemos patrulhamento com vistas, acabamos localizando esse veículo com três indivíduos dentro do carro. Eram dois maiores, um menor no banco de trás. Procedemos busca no veículo, achamos 42 Eppendorfis com cocaína. Ao verificar o documento do carro, já achamos irregularidades no documento. Fomos ver também fazer a vistoria no veículo, na parte do chassi também tem as partes que foram modificadas. O motor está raspado, então provavelmente também é um veículo, é produto ilícito. O verdadeiro dono dessa placa é um morador de Araraquara. Entramos em contato com ele, ele acabou confirmando que o veículo dele estava na garagem, certinho, licenciado, acabou comparecendo aqui também na delegacia. Aí verificamos o dele está certo. Agora precisa ver a procedência desse outro veículo que está clonado. Agora, com relação aos dois maiores que estão aqui prestando depoimento nesse momento, eles serão enquadrados, né? E também recolhidos. Sim, sim. Foi dado voz de prisão para eles, para os dois maiores. Eles foram até enquadrados nos artigos aí do 33 e o 35, que é tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. E mais esse veículo clonado, que vai ser apurado e posteriormente eles serão também enquadrados em outro artigo para ver o resultado desse veículo aí. Um dos suspeitos, Marcelo Aparecido Siqueira, é acusado de ter matado um homem a pauladas no início do ano no Jardim do Bosque. Teve uma ocorrência aí próximo da linha do trem e pela investigação já foi chamada a delegacia sobre esse homicídio aí. Uma das pessoas, sim.